Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que esta área protegida é uma das mais importantes para o abutro preto? O abutro preto é a maior ave planadora do nosso país. As aves planadoras utilizam as asas sem as bater para aproveitar correntes de ar ascendentes ou descendentes que as mantêm no ar. Os abutros são aves necrófagas que se alimentam de cadáveres em decomposição. O abutro preto apresenta coloração castanha muito escura, com asas largas e acinzentadas, pescoço comprido, com plumagem densa e cauda arredondada. E tu, sabias que existiam alimentadores de abutros?